Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos de Sociologia da Plataforma Gonçalves Dias e a gente está aqui para mais uma aula das atividades curriculares complementares. E dessa vez vamos tratar do assunto populismo, clientelismo e instituições político-partidárias, o assistencialismo e a cidadania negada. E de forma mais especial, mais direta, a gente vai tratar do assistencialismo e da assistência social no Brasil, que é um trecho desse conteúdo maior, ok? Então vamos lá. O assistencialismo é percebido sociologicamente como uma conduta mais imediatista, mas do agora, do momento presente. Embora o assistencialismo seja importante para fornecer suporte a quem precisa, é necessário ter cuidado para evitar que ele gere dependência. Então a política assistencialista é uma política paliativa. Ela não vai resolver o problema, mas ela atende a uma necessidade daquele momento ali, mas que pode também gerar como consequência negativa uma dependência dessa política pública, ok? Algumas críticas ao assistencialismo incluem, por exemplo, a perpetuação da dependência, da pessoa que recebe a ajuda ficar sempre dependendo daquela ajuda, a falta de incentivo à autonomia e ao trabalho, a possibilidade de uso inadequado dos recursos, se for uma política, por exemplo, de transferência de renda direta, ou o potencial ou a potencial estigmatização dos beneficiários. O que é uma estigmatização? É uma estereotipação, é uma visão negativa sobre essas pessoas que são atendidas por essas políticas. O assistencialismo não pode ser considerado uma solução definitiva para os problemas sociais, bem longe disso. Para resolver os problemas sociais de maneira mais abrangente, mais ampla, é necessário investir em políticas públicas que promovam a inclusão social, a educação, o acesso ao trabalho, o combate à desigualdade social e etc. Então, olha só, o assistencialismo é importante, professor Rafael, é importante, mas ele não vai conseguir resolver os problemas sociais, porque é uma política vista como um paliativo. Para conseguir chegar a resultados melhores, é necessário políticas mais duradouras, políticas públicas que investam em educação, inclusão social, geração de emprego, combate à desigualdade, ou seja, coisas que sejam mais sólidas, digamos assim, e que dêem um resultado também a longo e médio prazo. Ok? A assistência social é uma coisa, assistencialismo é outra. Assistência social e assistencialismo são dois temas que, por vezes, as pessoas confundem muito entre si. O que muitas pessoas não sabem é que a assistência social, não o assistencialismo, a assistência social é considerada um direito humano, e está relacionada ao desenvolvimento da noção de cidadania. Então, vamos lá, vamos saber diferenciar. Assistencialismo é uma política imediatista, que é importante para atender uma necessidade imediata, mas ela não resolve o problema a longo prazo. Ela só gera dependência. A assistência social é uma coisa mais duradoura, mais correta de se fazer, se a alternativa, se a finalidade for de tentar amenizar o problema, ou então resolver o problema social. Certo? A assistência social é uma política pública prevista na Constituição Federal de 88, a Constituição que está em vigência até hoje no Brasil. e também direito de cidadãos e cidadãs, assim como a saúde, a educação, previdência social, etc. Ou seja, é vista como um direito social, um direito constitucional. Ok? Diferenças básicas. Vamos lá. Enquanto a área de assistência social possui natureza preventiva e protetiva, o assistencialismo possui um caráter imediatista. Então, não é a mesma coisa. Não vai confundir. Assistencialismo, caráter imediatista, assistência social, natureza preventiva e protetiva. A assistência social tem como premissa acompanhar o cidadão até que ele ganhe autonomia para seguir sua vida com dignidade. Então, quando se promove uma política de assistência social, não é somente transferir renda pra pessoa, mas é dar condições, criar condições pra que essa pessoa depois consiga um emprego, pra que a inclusão social aconteça de fato, pra que diminua a desigualdade. Então, é uma coisa que se pensa não somente a curto prazo, mas a médio e longo prazo também. O impacto da assistência social é mais duradouro que o impacto do assistencialismo, porque o assistencialismo é uma coisa imediatista, em que o problema social é resolvido de forma temporária, no caso do assistencialismo. A assistência social é uma política pública regulamentada, está na Constituição. O assistencialismo representa uma forma de ajuda, mais imediata, que por vezes é visto com um viés negativo, por grande parte da sociedade. Até a década de 40, os anos de 1940, do século XX, a assistência social no Brasil estava baseada na caridade e na solidariedade religiosa. Então, muitas vezes, quem encampava essas políticas de assistência social eram as igrejas, muito mais do que o Estado até, até os anos 40. Isso se deu basicamente pela necessidade de se atender famílias em situação de vulnerabilidade social advindas da Segunda Guerra. Porque assim, o Brasil participou da Segunda Guerra ali no final e tal, a FEB, que na época a Força Expedicionária Brasileira, enviou soldados. Mas assim, o Brasil também sofreu impactos econômicos por conta da guerra, assim como grande parte do mundo todo. E pessoas que já estavam em uma situação de vulnerabilidade social e econômica pioraram a situação. E aí precisavam ser acolhidas por algumas instituições. E a igreja acabou cumprindo esse papel várias vezes, nessa época principalmente. E ao longo do tempo o Estado também foi assumindo essa responsabilidade. Foi a partir dos anos 80 que o contexto econômico e social do país começou a exigir que a assistência social buscasse práticas mais inovadoras. É a partir dessa década, dos anos 80, que houve uma construção de fato de uma política pública de assistência social por meio da inclusão de direitos sociais e do direito à seguridade social. Então a gente está falando dos anos 80, que por coincidência é também a década da Constituição. Então a partir dessa década começou a se discutir mais sobre isso, sobre essa responsabilidade, sobre esse papel do Estado na garantia dessas políticas públicas de assistência social. Nos anos 40, como a gente viu, muitas vezes a igreja, as instituições religiosas é que cumpriam mais esse papel. Ao longo do tempo o Estado foi assumindo também essa responsabilidade. Dentro do direito à seguridade social, podemos ter a garantia à saúde, à assistência e à previdência social na Constituição Federal. São direitos que abrangem todos os cidadãos brasileiros. São direitos sociais garantidos constitucionalmente. Esta que, por sua vez, foi instituída em 88, a Constituição, e trouxe o reconhecimento da assistência social como um direito. Apesar de, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 48, nos anos 40, já tem essa previsão. Mas no Brasil, oficialmente, é a Constituição de 88 que passa a garantir a assistência social como um direito constitucional, assegurado, portanto, e regulamentado por lei. Segundo o Guia do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, isso é o nome do Ministério, tá? Vou repetir devagar, para você poder entender. Existe um Guia do Ministério, o nome do Ministério é Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Então, nesse Guia do Ministério, tem escrito o seguinte, abre aspas, as ações da política de assistência social são organizadas para promover o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, a capacidade de proteção da família, a autonomia e o protagonismo dos indivíduos, famílias e comunidades. Então, qualquer ação pública, qualquer política pública voltada a essa área, ela precisa promover a capacidade de proteção da família, a autonomia e o protagonismo do indivíduo, da família e da comunidade. Tá regulamentado lá no Guia do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Exemplos de programas de assistência social no Brasil. Aí tem vários, né? O mais desconhecido deles, sem dúvida nenhuma, é o Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa de assistência social que faz parte ali do orçamento do Ministério do Desenvolvimento, é da alçada do Ministério do Desenvolvimento, que a gente leu ainda há pouco, né? A citação relacionada ao Guia desse Ministério. E o Bolsa Família já existe há muito tempo no Brasil. Às vezes, passou por um processo de mudança de nomenclatura, mas essa política de assistência ela é bastante duradoura, ela já tem muito tempo que existe no país. Que é uma política de transferência direta de renda para as camadas mais vulneráveis da população que tem acesso a esse direito, certo? O que é transferência direta de renda? É quando existe uma política de assistência que transfere realmente dinheiro para as pessoas, que aumenta, portanto, seu potencial de consumo, né? Existem políticas públicas de assistência social que não são políticas de transferência direta de renda, mas que são de transferência indireta. Então, por exemplo, um vale-gás, por exemplo, ou então uma conta de energia que você só paga uma taxa ali por ser de uma camada mais vulnerável. O programa Luz para Todos, por exemplo, entendeu? Então, nesse caso, não tem a transferência do dinheiro em si, mas é a transferência do benefício, ok? O programa de erradicação do trabalho infantil chamado PET, o Cadastro Único também, que provavelmente vocês conhecem, também é um tipo de política de assistência social. A partir do Cadastro Único você tem acesso a variados benefícios sociais, inclusive você como estudante tem acesso ao programa novo do governo federal que é o PED-MEIA. Então, está tudo interligado, também é uma política de assistência social que vai te acompanhar ali durante a tua trajetória estudantil até o final dela, onde você vai ter ali uma poupança, um dinheiro depositado do governo federal para que você possa investir nos seus estudos ou enfim, entendeu? Então, isso tudo são políticas de assistência social. Elas têm um acompanhamento, um longo, médio prazo. Não é uma coisa só uma ajuda, digamos assim, que é dada num momento específico. Essa ajuda específica em um momento específico é uma prática assistencialista. ela não é uma prática de assistência social porque existe essa distinção, existe essa diferença, inclusive essa diferença conceitual. Eu sei que são expressões muito parecidas, mas eu sei também que você já conseguiu entender que não é a mesma coisa. Assistencialismo é algo mais imediatista, assistência social são políticas públicas que tendem a ser mais duradouras, que vão ter como objetivo a inclusão social, a geração de emprego e de renda, a busca pela autonomia do indivíduo, da família, da comunidade. Então, é diferente, apesar de serem termos muito semelhantes, muito parecidos, se referem a situações distintas. E aí, professor, como é que isso pode ser cobrado uma questão? Como é que essa definição de assistencialismo, de assistência social, como é que essas políticas públicas que a gente citou, como o programa Pé de Meia, o Bolsa Família, o programa de erradicação do trabalho infantil, como é que isso pode vir numa questão de prova? Como é que isso pode vir no vestibular, por exemplo? Vou falar pra ti agora. Lá na Unesp, em São Paulo, caiu uma questão que foi assim, vamos ler junto. O assistencialismo, ó, o assistencialismo, certo? É uma das atividades sociais que as classes dominantes, as elites, historicamente, implementaram para reduzir a miséria que geravam, que elas mesmas geravam, né? A elite, a classe dominante, gerava lá a pobreza e ela agia de forma paliativa, com caridade, e tudo mais para poder amenizar isso e para perpetuar o sistema de exploração do trabalhador, certo? Então, lembra, o assistencialismo é aquela prática mais imediatista, é aquela que não vai resolver o problema, ela vai só criar dependência, tá? A característica mais comum do assistencialismo é a criação da dependência. E aí, o que ele está dizendo no texto? Que essa prática imediatista que gera dependência, ela historicamente é uma prática das elites no Brasil, das classes dominantes, dos patrões que exploram a força de trabalho dos trabalhadores e aí, como uma forma de aliviar, inclusive, a sua consciência moral, eles doam, né? Alimentos, caridade, não sei o quê, como uma forma de aliviar esse peso da miséria que eles mesmos muitas vezes são responsáveis por gerar. essa atividade em diferentes momentos históricos adquiriu contornos diversos devido a diferentes influências, constituindo-se uma parte da lógica capitalista. O assistencialismo torna-se a única face possível do capitalismo a justificar as desigualdades sociais. Então, o que ele está dizendo é que as classes dominantes no capitalismo usam essas práticas assistencialistas como uma forma de justificar ou de desculpar-se, né? Sobre as desigualdades sociais que elas mesmas geram. No entanto, o que determina se a prática assistencial é assistencialista ou não é a... Presta atenção à pergunta. A pergunta é o que que caracteriza, o que que determina se uma prática assistencial é assistencialista? Aí tu vai lembrar, assistencialismo não resolve problemas, assistencialismo é prática de caráter imediatista. É, vai só gerar dependência geralmente, na maioria das vezes. Então é com base nisso que a gente vai procurar a alternativa correta. O assistencialismo, letra A, se caracteriza pela hierarquização da ação educativa frente ao serviço concreto. Não, não tem a ver com isso aqui não. Primeiro que não é uma ação educativa, é uma ação geralmente ali de atender uma necessidade do momento. o imediatismo. Então não tem a ver com a ação educativa, a letra A acredito que a gente já pode até desconsiderar, não faz nenhum sentido para responder o que foi perguntado. O assistencialismo tem como principal característica, fator fundamental, letra B, a simples presença do benefício intermediando a ação profissional. A simples presença do benefício intermediando a ação profissional. a ação profissional é mercado de trabalho, é profissão, é emprego, renda. Nesse caso, não seria, não faria sentido, porque geração de emprego e renda é algo que vai dar autonomia para a pessoa, não vai gerar dependência. Então, ficaria contraditório a gente marcar a letra B para uma questão que pergunta sobre assistencialismo de acordo com o que a gente leu. não faz sentido a letra B. Letra C tem a ver com uma orientação ideológico-política dessa prática. Aí está correto, porque como é utilizada pela classe dominante como uma forma de justificar a pobreza, a miséria, a desigualdade que muitas vezes ela é a principal responsável dentro da lógica do capitalismo, então existe uma orientação ideológica, uma orientação de classe, lembra que a luta de classe, se a gente pegar o conceito, ela também é um conflito ideológico, ela também é um conflito de interesse entre grupos dominantes e grupos dominados. Então, por enquanto, a letra C é a que mais faz sentido. Se fosse A, B e C, a gente marcaria a letra C sem problema nenhum. Vamos ver as outras. Uma leitura particular e precisa da profissão. Pessoal, a gente está falando de assistencialismo. Profissão é outra coisa, né? Por que ele está insistindo com isso? Ele falou na letra B sobre ação profissional, na letra D sobre profissão. Não é a mesma coisa, a gente não está falando sobre isso. Está fugindo do tema da questão. Então, está ficando aquém. É uma resposta que ela é reduzida. Ela, além de ser reduzida, ela foge do tema, do que foi perguntado. Então, não faz sentido. Letra E. É uma prestação de serviços assistenciais. Não, assim, a prestação de serviço assistencial, ela pode ser tanto do assistencialismo quanto da assistência social. Então, nesse caso aí, a gente tem uma opção de extratora, porque ela até faz sentido, só que ela não responde completamente ao que foi perguntado. De acordo com a forma como foi perguntado e o que foi perguntado, a opção que melhor vai responder é a letra C, como eu falei para ti. a orientação ideológico-político dessa prática assistencialista. Que, na verdade, vai só perpetuar a desigualdade. Vai só ser uma coisa imediatista, mas que não vai resolver o problema. Ok? Então, com isso, a gente encerra mais uma aula de sociologia. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Lembrem-se de sempre seguir a gente lá nas redes sociais. Lá no Instagram, arroba a plataforma Goncalves Dias. No YouTube, se inscreve aí no canal se você já não é inscrito. Ative o sininho, curte esse vídeo, comenta, diz o que você achou da aula de hoje. Tá beleza? Então é isso. A gente se vê numa próxima aula de sociologia. Não esqueçam também de acompanhar e estudar as outras disciplinas, né? Todas são muito importantes na sua formação acadêmica, na sua formação escolar. E a gente fica por aqui. É isso, então. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau! 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 E aí